Representantes de 18 países se reuniram nesta semana com autoridades da Organização das Nações Unidas para discutir a preservação da água no mundo. O encontro foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O encontro reuniu ganhadores de uma premiação da ONU que reconhece as melhores práticas de gestão da água no mundo. Organizações de todos os continentes apresentaram soluções para o enfrentamento de problemas relacionados à escassez da água e às mudanças climáticas. O programa ganhador do prêmio este ano foi o Cultivando Água Boa, uma iniciativa da Hidrelétrica de Itaipu, que tem o objetivo de proteger os recursos naturais da bacia hidrográfica do Paraná. É uma premiação que as suas características são muito especiais porque é a Década Água que oferece essa premiação com uma melhor gestão da água para o desenvolvimento sustentável. Na reunião, foi definido que a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a Agência Nacional de Águas e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vão ajudar o governo brasileiro a criar uma rede internacional de boas práticas da gestão dos recursos hídricos com participação social. Legenda Adriana Zanotto